O curso de Psicologia, o Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD, e a Pastoral Universitária promoveram um momento de diálogo com os alunos sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. O encontro abordou os sentimentos e a forma como as pessoas podem lidar com situações difíceis. Pensando nas ações, o que a gente poderia possibilitar em função, em decorrência da catástrofe, que aconteceu e que abalou muitas famílias e também alunos, de certa forma, nossos aqui da instituição, a gente pensou nesse primeiro momento de acolhida, dessa possibilidade de escuta. A troca com o outro, ela sempre vai ser muito importante, porque isso vai nos auxiliar a gente pensar em tudo aquilo que está nos tocando, nos mexe muito conosco. Então, a gente precisa nessa escuta empática e também essas rodas, como a gente fez hoje, isso vai nos auxiliar a gente poder encontrar formas ou caminhos de ressignificar a vivência que tem o potencial da ordem do traumático. Então, a gente precisa encontrar dispositivos de vida frente a esse potencial. Como tem sido difícil para cada um de nós ver todos os dias notícias que nos machucam, que doem, saber estar no lugar do outro que está passando por uma dor. Então, o papel da Pastoral, nesse momento, é estar atento, é ser esse ombro, esse abraço e, principalmente, nos fortalecermos uns aos outros. Porque, nesse momento, a gente sabe que, além da nossa ajuda com as nossas colaborações, com o voluntariado, é estar presente, é ser presente, é ser um ouvido, o abraço. Eu acho que eles são essenciais, não só para os alunos, mas também para os professores, como uma rede de manter essa união, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo, de ter um conhecimento maior, mais profundo, não só profissional, mas também como uma rede de apoio para todos, manter essa integração dentro da universidade. Mas a gente precisa estar bem para poder também ajudar. Então, assim, a gente tem que estar naquele momento que a gente vai ver, que a gente vai fazer um trabalho voluntário, uma doação, mas a gente tem que ter um momento de autocuidado, que aí varia muito para cada um. Às vezes vai ser desligar assistindo filme, às vezes vai ser um momento com a família, voltar a tomar um chimarrão, que às vezes parece que a gente não quer se permitir esse momento, porque parece que não podemos, mas são importantes para a gente ficar bem, porque precisamos estar bem para poder dar esse suporte também. A ideia da roda de conversa, de poder dialogar aqui na nossa comunidade e também, por que não, nos fortalecermos para que a gente possa fortalecer outras pessoas, vai ser fundamental. Legenda Adriana Zanotto